Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV São imagens do nosso cinegrafista Guadeloupe Olha uma cratera aí, cuidado aí Guadeloupe Já no Paissandu Agora o telespectador acompanha o Motolink fazendo a rotatória E informações que chegam a Nova TV Canal 14 Que trata-se de um acidente em que uma carreta desgovernada bateu em uma residência logo na saída do viaduto Agora se o telespectador já tem imagens do local A carreta derrubou esse muro Realmente uma batida violentíssima E ao mesmo tempo perigosíssima Uma vez que há uma grande quantidade de pedestres que passam nesse local Olha a imagem O para-choque da carreta ficou completamente destruído Saindo do local A carreta conseguiu derrubar essa pilastra Olha as imagens realmente impressionantes do impacto E não é a primeira vez que nós temos acidente nesse local Realmente a situação é preocupante Uma vez que é um local muito movimentado Vamos ouvir então os moradores A fim de que eles possam falar a respeito desse acidente São imagens do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe O telespectador acompanha esses tirantes que a população colocou a fim de salvaguardar as suas residências De uma possível batida no alcançar o muro de suas propriedades Mas mesmo assim não foi suficiente Vamos ouvir então os moradores Eu estava ali na hora Varrendo ali a minha frente E eu ouvi um barulho Na hora que eu ouvi um barulho O caminhão veio pra cima de mim Rebentou meu muro E eu gostaria que as autoridades Tomassem a providência aqui nessa rua Porque essa rua aqui É diariamente nós estamos tendo acidente aqui Ou um redutor de velocidade Ou um fardal eletrônico E tem que tomar uma solução A vantagem é que não tinha ninguém passando aqui na hora Porque aqui é um lugar totalmente perigoso Diariamente está tendo acidente aqui Aqui a gente tem que tomar uma providência urgente Um quase que eu fui matou Lá na clínica não tem nada O primeiro foi na clínica não tem nada O segundo foi aqui E o terceiro foi Ali já tirou duas vezes que ele costa A vantagem é que eu tive tino na hora E pulei ali na hora O morador falou a respeito Da carência de sinalização no local A gente lembra que cobrimos um acidente De um caminhão nesse local De um Fusca também desgovernado Que bateu no local Há pouco tempo tivemos um sinal Que foi completamente destruído Tivemos há cerca de três ou quatro anos O motociclista do correio acabou sendo esmagado Morto na hora também nesse local Então a gente precisa que as autoridades tomem providências No sentido de melhorar a sinalização nesse local Colocar mecanismos Afim que dê segurança A nossa população Aos nossos moradores O impacto foi tamanho Que o telespectador acompanha Que a placa ficou debaixo Da roda do veículo Ou seja O caminhão Perdeu a placa E nisso passou por cima Da mesma Deixando-a Apenas aparecer Um pedacinho dela Realmente um acidente De grandes proporções Por Deus Por milagre É que de fato Não houve vítimas Como já disse Esse local é bastante movimentado E lembramos que nós temos Uma escola no sanatório naval Uma escola municipal Poderia ser Em dias de período de aula Ocorrer um acidente grave Com atropelamento de um estudante Então Antes que aconteça o pior Solicitamos às autoridades Que façam Uma sinalização Mais agressiva No local Afim de preservar A segurança Dos moradores Bem como A segurança Dos pedestres É importante Explicitar Ao nosso querido E amado Telespectador Da nova TV Canal 14 Que segundo Informações colhidas Pelo nosso repórter Cinematográfico Guadeloupe Há uma suspeita De falha No freio Mas a gente Não sabe De fato O que ocorreu Mas há Uma suspeita A respeito Como já disse Dessa falha mecânica Dessa falha No freio De qualquer forma Como o telespectador Tem essas imagens E são imagens Realmente Impressionantes Como o muro A gente vê O muro de pedra Foi derrubado Por essa carreta Imagine você Telespectador Da nova TV Canal 14 Se não tivesse Se não tivesse Esse muro Com certeza Esse caminhão Teria invadido A residência Ou seja Colocar o estirante De proteção Na calçada Depois O muro De pedra Protegendo A residência E mesmo assim Ele conseguiu Ultrapassar o estirante Derrubar o muro Ou seja Se não tivesse Toda essa proteção Com certeza Essa residência Estaria destruída E poderia ter causado Vítimas Mais uma vez O telespectador Tem imagens Do nosso repórter Cinematográfico Guadeloupe Estamos No Paissandu Na saída Do viaduto Em que essa carreta Esse caminhão Bateu No muro De uma residência Graças a Deus Não há feridos O telespectador Tem imagens De populares No local Também moradores Estão indignados Como o telespectador Pôde ouvir E esperamos Que as autoridades Possam melhorar A sinalização No local Afim de trazer Segurança Verdadeira Tanto aos pedestres Como também Os moradores Do local Lembramos Ao telespectador Da Nova TV Que o nosso telefone Anote aí 2522 9058 Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre Nova TV É a nossa força É a nossa voz E a nossa força É a nossa força